Que isso? Oferecimento do Delivery Zero Hora! O Teco do Senna tá com nós! Barbera Emit, chefe, ô! Chegou a tropa do seu paredão! Para, 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 para! Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga a batalha! Ei! O rei vindo escurinho, é o Ed, foi! O chuta com o DJ que a putaria começou Ou bota a mão na parede, mão na parede, que bota no chão Ou bota a mão na parede, que bota a parede, vai! Vai, vai, na posição, vai, vai! Ou esticando segurança, o cara da luz, o cara do som Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição Esticando segurança! É o pelo novo abaná! A tropa do seu paredão! Gravando tudo, pontinho CD! Para, 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 para! Ei! Ô, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo Que isso, amor? Ei! Ô, rei vindo escurinho, é o Ed que lançou Ou chuta com o DJ que a putaria começou Ou joga a mão na parede, mão na parede, que bota no chão Ou bota a mão na parede, mão na parede, vai! Ô, vai, vai, na posição, vai, vai, na posição Esticando segurança, o cara da luz, o cara do som Vai, 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 na posição, vai, vai, na posição Esticando segurança, o cara da luz, o cara do som Vai, 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 vai Ei! Esticando segurança, o cara da luz, o cara do som Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição É o Melona da Né É o Melona da Né